Olá, estamos no Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, órgão da Defesa Civil Nacional. Hoje, vamos apresentar a previsão climática para o trimestre de abril, maio e junho. Então, o que podemos esperar? Vamos aos pontos que merecem mais atenção. A previsão indica ocorrência de chuvas acima da média para a região norte, com especial atenção para o norte da Bacia Amazônica e também em parte da região nordeste, devido à associação do aquecimento do Oceano Atlântico com o fenômeno Laninha, que caracteriza-se por um resfriamento anormal nas águas do Oceano Pacífico, podendo trazer mais chuvas para as regiões leste, norte e sul do Brasil. Nas outras regiões do país, há previsão de chuvas abaixo da média, principalmente em parte da região centro-oeste e no sul. Portanto, são esperadas chuvas escassas na região centro-sul e chuvas mais abundantes nos extremos norte, leste e sul do Brasil. Esperamos você na próxima previsão. Siga a Defesa Civil Nacional no Twitter. Siga a Defesa Civil Assis Conte a Defesa Civil À Adeigung Estledores resolveramih matemática do Oceano Cultural